Quantos por cento dos pacientes de vocês começam com dor leve e depois pioram? Ficam insuportáveis. Quantos por cento de pacientes que vocês têm? E aí, um dos pontos é CDP. Falei conhecimento, diagnóstico e provocação. Até comentei ontem sobre a provocação. Você precisa entender quais as relações dessas estruturas são capazes de provocar dores. E entender como causa e não essa região da ATM como uma consequência. Simplesmente algo que é dali eu vou resolver sintoma. Se você continuar com foco no sintoma, vai continuar prejudicando o paciente. O paciente vai continuar voltando com dor para o seu consultório. E eu acho que ninguém quer que o paciente continue com dor. Ninguém quer isso. Eu tenho estalido... Eu tenho estalido o problema na ATM. Isso pode ter relação com o fígado? Ó, muito menos, tá? A turma exagera um pouco. Mas eu quero trazer um discernimento para você. Vamos fazer um teste. Quem quer fazer uma dinâmica, bota aí, escreve. Eu quero uma dinâmica. Eu quero uma dinâmica. Se você quer uma dinâmica, é o seguinte. Eu vou fazer isso agora. Porque você precisa sentir como tudo acontece em você para poder desdobrar isso no seu paciente. Ok? Você precisa ter acesso a conhecimento para poder entender como tudo funciona. Presta muita atenção. Se eu tenho tensões no tórax, uma pessoa que tem asma. Quem conhece alguém que tem asma, por exemplo? Tórax, pectus recurvado. Para dentro. Até para eu reproduzir isso, o que é que acontece? Eu tenho, ó, rotação dos meus ombros e anteriorização da cabeça. Gente, você vai ter uma cadeia muscular que prende do tórax até a mandíbula. E presta muita atenção. Eu quero que você faça assim, ó. Sentado em pé, onde você estiver. Pega a tua mão, empurra na outra, para dentro. Para dentro. E puxa para baixo assim. Com força, puxando o tronco para baixo. Mantenha assim, como se estivesse abraçando o tórax para trás. Agora, sem tocar no pescoço, no tórax, tá? Tenta levantar a cabeça. O que é que acontece? Talvez para você sinta dor. Para mim, eu sinto tensão aqui. E essa tensão, ela é capaz de puxar minha mandíbula para baixo e para trás. E isso faz o quê? Uma retropulsão funcional, uma retrusão funcional e posteriorização do cônjulo da mandíbula. Agora, eu solto aqui, ó, meu tórax e agora volto a levantar. Opa! Ficou mais fácil. Quando você tem, de acordo com a pergunta que saiu aqui ao vivo, um problema de fígado, um problema de estômago, um problema nessas regiões, você tem um problema, muitas vezes, miofacial, associando o fígado com o diafragma. Diafragma com caixa torácica. Caixa torácica com cadeia muscular. Caraca! Caraca!